E aí, o bichão, ó. É, coisa linda. Ficou, hein? Ficou muito foda. Daqui pra cá tá bonito. Daí, daqui pra trás já não é tão bonito assim, né? Essa parte ali, assim. Ah, mas aí é bonito também. Aí, ó, vou fazer um vídeo que vocês estão pedindo pra ver inteiro ele aqui, ó. Aí, o bichão. Tá bonito, os pés deram um trato nas rodas, hein? Ficou, tipo... Parece um ônibus, tipo, meio de... Tipo, de artista, né? Cara, ficou bonito e tal. Aí, ó. E o palão ali, ó. E aí, 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 ó.